Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como já viram pelo título, hoje teremos mais um vídeo de como tornar inteligente uma tomada elétrica. Desta vez não trocando a tomada toda, como eu já fiz há dois vídeos atrás, podem ver alguns o link aí a passar, mas sim usando um Shell e um PM. Porquê que eu estou aqui a falar de um tema que já falei há pouco tempo? Não é que eu não tivesse planeado fazer este vídeo, mas eu tenho recebido ultimamente muitos pedidos vossos sobre como instalar um Shell e um PM numa tomada elétrica. E portanto, sempre que me seja possível, eu tento sempre responder às vossas dúvidas e aceder aos vossos pedidos e portanto é isso que vamos fazer neste vídeo. Antes de mais, eu quero só relembrar que aí na descrição tem a minha página do Facebook, tem o meu link também da página do Instagram, passem lá, deixem o vosso like. Se tiverem alguma coisa que gostassem de ver aqui no canal, falem através do Facebook e do Instagram. Podem também deixar aqui comentário debaixo do vídeo e não se esqueçam de deixar o vosso like neste vídeo, subscrever o canal. Estamos quase nos mil subscritores e portanto, para mim, é um objetivo bastante bom e seria o meu primeiro objetivo chegar àquela marca redonda dos mil subscritores. Por isso, deixem o vosso like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem com os vossos amigos. Tenho tido algum feedback de que realmente os meus vídeos estão a ajudar algumas pessoas, portanto, se pudermos ajudar mais algumas, façam-lhes chegar a este vídeo. Para mim também é muito importante e fico bastante contente por todo o feedback positivo que tenho vindo a receber de pessoas que, às vezes, me mandam mensagens simplesmente a agradecer o vídeo porque as ajudou muito a fazer alguma instalação em casa delas e, portanto, isso para mim também significa muito. Por isso, já sabem, deixem o vosso like, subscrevam o canal, passem nas minhas redes sociais, se tiverem algum pedido, deixem lá. Desde que me seja possível, eu tento sempre aceder. E, neste seguimento, queria também aproveitar para agradecer a três pessoas, a três youtubers, que também me têm ajudado e me deram, em algum momento, cada um à sua maneira, deram-me aqui uma ajuda a chegar praticamente a este número dos mil subscritores, que são o Hugo Medeiros, tem um canal de tecnologia no geral, passem lá, deixem também o vosso like e subscrevam o canal dele. O Tiago Araújo, do canal Informador Tech, também é um canal sobre tecnologia no geral, também com alguns equipamentos de tecnologia para casa. Portanto, deixem também, subscrevam o canal dele, deixem também o like e o João Ortiz, do canal João Motec, também já fez referência ao meu canal uma ou duas vezes. Por isso, passem nos canais deles, subscrevam, deixem o vosso like e eles os três, o meu muito obrigado. Sem eles, não seria possível chegar a estes mil subscritores, pelo menos, de certeza, tão rápido por isso. Obrigado, pessoal. Portanto, voltando aqui agora ao vídeo em questão. Eu tenho aqui um Shell e um PM. Este Shell e um PM é idêntico ao Shell e um, com a diferença de que este Shell faz medição do consumo energético. O PM significa mesmo de Power Metering, portanto, medição do consumo que é feito. Ele pode ser ligado tanto numa tomada como numa lâmpada. Também conseguem utilizar este Shell e um PM em conjunto com o interruptor que já tenham em casa para controlarem uma lâmpada, sem problema, ok? Portanto, podem usar este Shell e um PM, tal e qual como usariam como se fosse um Shell e um. Eles têm uma outra diferença. Eu, se calhar, num próximo vídeo, até posso fazer apenas um comparativo entre os dois. Há também outra diferença, que também é uma questão que me colocam bastante. Tem a ver com o contacto seco, o que é que é afinal de um contacto seco. Este Shell e um PM não têm contacto seco. O Shell e um tem. E, portanto, eu também, se calhar, vou fazer um vídeo onde esclareço um bocadinho essa questão. De qualquer forma, como eu já disse também no início, podem também optar por trocar toda a ficha por completo. Portanto, podem instalar um Shell e um PM, podem instalar um Shell e um, podem também instalar um Shell e um 2.5. Vamos supor que têm duas fichas logo ao lado uma da outra, às vezes acontece. Se quiserem controlar as duas fichas com um único equipamento, podem perfeitamente usar o Shell e um 2.5. Como ele tem duas saídas, cada um controla uma tomada. Por isso, neste caso, que eu vou usar também um Shell e um PM, as ligações são muito simples. O esquema vai passar já de seguida e eu vou também depois mostrar as ligações, como é óbvio. Mas, fazendo aqui só um overview rápido, nós temos então aqui a ligação do neutro. Já sabem, temos sempre que ter cá o fio neutro. No caso das tomadas nem tem problema, uma tomada tem que ter sempre lá um neutro. Depois só temos que desligar o fio da fase da tomada e ligá-lo aqui no L do Shell e um PM. E depois fazer um pequeno fio que vai ligar desde o O do Shell e um PM novamente até à tomada onde estava a fase. É só isto. O que é que ganham aqui? Essencialmente duas coisas. Primeira, o controle do consumo. Podem verificar se o que está ligado naquela ficha está a gastar muito, gastar pouco ou simplesmente apenas quanto é que está a gastar. E segundo, ganham mais tranquilidade. Porque a qualquer lado, a qualquer momento pensam, epá, será que eu desliguei algum equipamento da corrente? Velha questão, será que me esqueci do ferro ligado? Com isto, conseguem perfeitamente, remotamente aceder à aplicação da Shell e desligam a tomada, está feito. Assim, se estava desligado, fica desligado na mesma, não muda nada. Se estava ligado, passa a estar desligado e assim garantem também que têm mais segurança, mesmo quando estão fora de casa. Mas, sem mais conversa, vai passar já de seguida ao esquema de ligação e depois já me vão ver então na tomada a fazer as ligações, onde eu obviamente vos vou detalhar o que vou ligar e onde. Ok? Então vai. Até já. E como podem ver, esta é então a tomada onde eu vou instalar o Shell i1-PM. Portanto, ela está aqui colocada até num espelho triplo, onde tem uma tomada de rede e também a ligação de antena e por isso até dá mais jeito que seja colocado o Shell i1-PM. Pois, colocar aqui uma tomada individual já implicaria alterar aqui o espelho das tomadas e assim é mais fácil. O Shell i1-PM fica lá dentro, fica tudo tal como está até agora. Ok? Eu vou só desmontar aqui então a tomada e já vos mostro então as ligações que irei fazer. Agora, já tenho então aqui a minha ficha desmontada. Como podem ver, um cenário típico. Portanto, temos aqui o fio neutro, temos aqui o fio terra, não vamos mexer nele, e temos aqui a nossa fase. Ok? Conseguem ver ali os topolos a acender. Portanto, o que é que é necessário fazer então? Vou ter que fazer uma derivação deste fio neutro, para que depois ligue novamente o fio neutro aqui e o fio neutro no N do Shell i1-PM. O fio terra não vou mexer, fica tal e igual como está. E no fio da fase eu vou simplesmente desligar este fio que está aqui e vou ligá-lo no L, ok? Aqui no L do Shell i1. E depois vou fazer um pequeno fio que vai ligar do O novamente até ali onde está ligado aquele fio de fase. Ok? Portanto, muitos de vocês também me pedem para que eu faça as ligações sem ser em versão acelerada, portanto em tempo real. Eu vou aproveitar este vídeo, porque tenho aqui bastante acesso e é um vídeo bastante simples para fazer isso. Portanto, eu vou só desligar o disjuntor que alimenta esta tomada, como sempre. Tenham bastante atenção à segurança. Desliguem sempre o disjuntor, se não souberem qual é, desliguem o quadro geral. É sempre preferível trabalhar em segurança. Portanto, eu vou desligar e depois já vos mostro então as ligações. Não vou falar, vocês vão apenas ver, mas vai ser em tempo real. Como podem ver, já está a luz desligada. Eu vou então agora começar a fazer as ligações. Quando terminar, faço uma revisão geral para que não restem dúvidas. Se inscreva no canal. 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 E cá temos então a nossa ficha instalada em conjunto com o Shelly 1PM. Portanto, fiz então aqui uma derivação do neutro para que a ficha tenha, obviamente, fio neutro também e para que o Shelly também tenha neutro para conseguir ficar alimentado. Não há problema nenhum em usar deste tipo de ligadores. Não há problema nenhum em usarem deste tipo de ligadores, ok? Ou de gastar mais dinheiro em usar deste tipo de ligadores, portanto, em relação ao neutro. Portanto, em relação ao neutro, é isso. Só isto, ok? Não precisam de fazer mais nada. Para quem possa estar a perguntar o SW e o LI1, então, para que é que servem? Servem no cenário onde vocês queiram controlar uma lâmpada e manter o interruptor original que já têm, ok? O LI1 serve para levar a corrente para o interruptor e o SW liga na saída do interruptor onde estaria a lâmpada, portanto, neste caso da tomada, não precisam deles para nada, ok? E, portanto, basicamente, as ligações estão feitas. Eu agora vou arrumar aqui isto dentro da caixa, porque quando estiver tudo ligado, como sempre, já vos mostro o resultado final e o Shelly em funcionamento na aplicação. E aqui temos, então, a tomada instalada, ok? Como sempre, eu vou, então, fazer aqui um teste para comprovar que está tudo a funcionar e também para vos mostrar que ficou tudo corretamente instalado. Eu lembro-vos sempre, tenham cuidado quando estão a fazer este tipo de testes, porque a tomada está exposta, há corrente a passar, por isso, tenham sempre muito cuidado quando estão a testar as vossas instalações. Portanto, eu tenho aqui uma ficha, uma tomada com uma lâmpada ligada diretamente, portanto, eu tenho este cabo aqui ligado nesta lâmpada. Vou pôr a lâmpada aqui em baixo, vocês vão conseguir ver o brilho da lâmpada no vídeo e vamos, então, comprovar que o Shelly 1PM ficou corretamente instalado. Ele, neste momento, está, então, desligado. Eu vou ligar a ficha, ok? Não aconteceu nada. Ele está na posição desligada, na aplicação, eu vou, então, ligar e, como podem ver, já foi perceptível ali no vídeo, a lâmpada ligou. Vou desligar novamente e a lâmpada apaga. Vou-vos mostrar agora na aplicação, ok? Portanto, temos aqui a nossa lâmpada. Vou pôr aqui a aplicação, ok? Portanto, tenho ali TV com o símbolo da ficha, ok? Está desligado. Ligado ali na ficha, podem ver, é a lâmpada que está lá ligada. E eu vou, então, ligar. Viram? A lâmpada ligou e, se repararem, vou-lhe mostrar mais perto, o consumo atualizou. 49 watts, ok? A lâmpada é de 40, 42, isto está aqui sempre uma ligeira diferença nestas medições, ok? 49 watts, o total está a zero, a primeira vez que liguei. De resto, têm aqui todas as opções de configuração da shell e até podem, se for alguma tomada onde queiram fazer isto, podem chegar aqui, por exemplo, ao timer e definir um tempo para que a tomada desligue. Portanto, a partir do momento em que está ligada, passados X minutos, horas, etc., desliga. Podem definir um horário semanal. Todos os dias, àquela hora, a tomada desliga. Por exemplo, caso esteja ligada, ela vai desligar. Ou, caso esteja desligada, ela vai ligar, etc. E por aí fora, têm a função de proteção. Quando chegar a determinada potência, ela desliga também por segurança, etc. Todas as funcionalidades que estão presentes no shell. E eu vou desligar para vocês verem que ela vai apagar. Oi, não carreguei. Aí está. Ok? Portanto, temos a nossa tomada a funcionar corretamente. Eu agora vou apenas fechar aqui a tomada, colocar aqui todos os espelhos, mas já ficam, então, já ficaram a ver que a tomada ficou corretamente ligada e a funcionar com o shell i1pm. E fica assim, então, concluído mais um vídeo. Espero que vos tenha ajudado a mostrar aqui como é que se instala, então, o shell i1pm numa tomada elétrica. Tal como eu disse, podem também optar pela instalação da tomada completa. Tem aí na descrição do vídeo e há alguns dias no vídeo a passar o meu outro vídeo onde eu mostro como se faz isso. E já sabem, deixem o vosso like, subscrevam o canal. Como eu vos disse no início, estamos quase nos mil subscritores. Vamos lá ver se conseguimos atingir aí essa marca dos mil subscritores. E se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários do vídeo. Se tiverem dúvidas sobre esta instalação, sobre outros vídeos, outras instalações, digam. Fica assim concluído mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Obrigado e até o próximo vídeo.